Mudou para todo mundo, eu sei, é o meu desejo, mas eu sei que esse desejo é de todo mundo. O novo ano está chegando, é o ano que está mudando, está de tudo isso, por isso aguenta, tá? É, e acredite nessa mudança, é, viva desde já, desde agora, nessa mudança, é, para todo mundo, vai passar do sol com aplausos, é isso, todo mundo, a chuva já falei, já falei, já falei, vai lá na Urugu, danado, cara. Aplausos Aplausos Aplausos